Bota aqui, bota aqui. Meu Deus, olha isso, esse negócio é caríssimo. Olha isso, meu Deus, tá lotado. Olá pessoal do canal Família e Massa, tudo bem com vocês? Tá eu e a mãe aqui, estamos em busca do lixo de luxo. Gente, não é lixo, né? Né mãe? É luxo. E a gente ia passando ali pra ir trabalhar e eu resolvi passar aqui rapidinho e eu vi que a tampa tava aberta e tinha essa sacola aqui, ó, que nem vocês tão vendo aí pra fora. Eu disse, mãe, eu acho que ali tem coisa. E a gente tá indo lá olhar agora. Deixa eu mostrar aqui se vai ter algum. Olha isso. Parece que eu vou ter que subir, mãe, pra ver se tem. Olha isso. Meu Deus, tá lotado. Mãe, tá lotado de coisa aqui. Deixa eu passar aqui pra senhora. Gente, tá chovendo hoje. Dia tá chuvoso. E o latão aqui tá escorregadinho. Então eu acho que não vai dar pra mim filmar. Cuidado. E pegar as coisas. Olha lá, a mãe já tá levando. Olha isso aqui. Então eu vou pegar aqui, ó. Ali vou ver se eu peguei aquela vasilha ali. Vou pegar o que puder, gente. E eu mostro pra vocês lá em casa, tá bom? Gente, eu peguei duas caixas de organizadora muito boa aqui. E eu acabei de achar isso aqui, gente. Eu já tenho achado alguns disso aqui. Isso aqui é muito bom. E eu estive olhando no Brasil. É bem caro. Nossa. Agora eu quero pegar aquilo ali. Olha as prônimas aqui. Vou colocar pra mão. E eu vou ter que entrar pra pegar aquele negócio ali, ó. Gente, eu já estou em outro lixo aqui dentro. E tem umas coisas aqui, ó. Eu vou pegar aqui rapidinho. E eu mostro pra vocês em casa, tá bom? Olha, tem uns crumes aqui. Deixa eu pegar. Tá no plástico. Uma xuxa. Aqui a tampa de vela. Eu vou colocar numa caixa. Vou colocar aqui, ó. Já tem umas coisas aqui. Vai essa vela lá e eu troco a vazia. Só vou tirar isso aqui que tá quebrado. Tem uma caixa aqui que parece que tá lotada de coisa, ó. Só que eu não sei se eu vou conseguir pegar ela inteira. Vou ver. E eu vou encaixar tudo aqui dentro. Olha isso. Parece que eu tô pisando em cima. E o tapete. Deixa eu pegar aqui. Parece que tem umas caixinhas de joia aqui. Ó, um brinco só. Eu vou ver aqui o que dá pra me pegar. E vou tá colocando no carro. Na tossida que tem alguma coisa. Abra aí, mãe, a outra janela. Tem coisa. Meu Deus. Olha isso. Esse negócio é caríssimo. Eita. 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 Olha esses organizadores aqui. Parece que muita coisa, gente. Deixa eu entrar aqui. Eu não resisto. Deixa eu entrar, gente. Deixa eu pegar isso aqui, porque eu achei da outra vez e eu tô amando esses potes. Olha isso. Que maravilha. Vou pegar isso aqui. Gente, olha a quantidade de coisa. Meu Deus. Olha isso aqui. Parece ser um rodinho. Deixa eu ver se eu pegar as rodinhas aqui, se for. Olha isso. Nossa, gente. Meu Deus. Tá murchado. Não tá murchado, né, mãe? Não. Olha isso aqui. Vamos levar lá, gente, ver o que é. Meu Deus. Que mina de ouro. Pois é. Nossa, que achado. Não tá manchado, nem rasgado. Não sei o que é isso. Acho que é algum coisa do banheiro. Cercina. Aqui parece um tapete. Mais cortina. Meu Deus. Agora tá parecendo que esse negócio... Olha isso. De madeira. Não vai dar pra levar. Porque ele tá quebrado aqui, ó. Não vai dar pra quebrar. Então, vai ser aqui. Esses cabelos são ótimos. Vou pegar esse. Esse aqui que faz parte desse. Gente... Gente... Olha isso. Deixa eu ir botando aqui. Gente, não tá nada... Não tá nada que eu tava hoje. Nada. Oh, que maravilha. Isso aqui, gente, o que será? Levar. Olha, essas luvas são boas pra pratos, lavar pratos, banheiros. Tem mais aqui. Deixa eu dar essas peças aqui. Pra mãe botar lá no carro. Gente, em busca da caçada. Hoje, a Bertão veio com a gente. Será que vai ter alguma coisa? Mãe também veio. Deixa eu pegar. Como é que tá aí? Você que veio na última vez? Deixa eu ver. Tá do mesmo jeito que elas mexeram aqui ontem, pegaram as coisas. Então, vamos no outro ali, né? É, vamos no próximo. Vamos no outro. A Rita vai olhar aqui, pessoal. Essa aqui, há muito tempo a gente veio. Tem maquiagem aqui. Vamos ver se tem. Eu abro aqui, olha isso, ó. Não tá quebrado. Sério? Uhum. Então, já bota aí. No plástico, ó. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou descer aqui. Vai, vem, tá ali, tá fazendo o cátodo ali. E a gente vai olhar isso aqui. Tem umas coisas aqui. Nada feito aqui. Lixo comum, ó. Só lixo comum, pessoal. Muito lixo comum. Só lixo comum, ó. E papelão. Aí, tem? Tem não, ó. Vamos ver ali, pessoal. Algumas coisas aqui, ó. Aqui é a TV. Isso aqui tá destruído. Eu já vi que tá toda empenada a TV. Só lixo comum, pessoal. Nada feito. Olha só, pessoal. A gente já achou aqui, ó. Tá tirando. Já achou pra bater aqui dentro? Uhum. Tira esses coisas daí. Tira esse negócio ali, mano. Olha isso. Vê, Jair. Bota aqui. Bota aqui. Toma do Malika. Eu vou catando aqui. Não sei se eu mostro o Malika, eu tô catando aqui também. Aqui que é alto, eu vou ver se acha que é alguma coisa. A Malika tá praticamente dentro. Olha, tem uns negócios aqui, ó. Parecendo uns gloss. Olha, se tem a caixa. Ó, tem até uma peruca ali. Agora é a cabeça de uma moinha. Vamos deixar? Acho que deu aqui. Vai ver, né? Muito, muito lixo solto. A gente já mexeu aqui, pessoal. A gente tava dando uma olhada antes de ligar a câmera. Realmente, o que tinha de dar já deu. Vamos lá. Vamos pro próximo. Mais uma caçada aqui em busca. E olha aqui quem encontramos. Já tá com dois dias que eu venho aqui. E não tem nada. E hoje eles jogaram isso e aquele vaso ali, ó. Vou pegar aqui. Mas parece que tá quebrado. Deixa eu ver. É, o fundo tá quebrado, ó. Igual aquele que eu encontrei. Parecido assim, né? As pedrinhas. Mas o fundo tá quebrado. Gente, acabei de chegar aqui. Tava olhando e aqui tem coisa. Olha isso. Que lindo. Travesseiro. Já separei. Separei isso aqui, ó. Que eu desci do carro sem a câmera. Aí eu fico rindo pegar a câmera. Tem panela. Olha isso. E eu vou correr aqui pra mim pegar tudo. Parece que tem um banquinho aqui, ó. E subeu. E subeu. Que lindo. Gente, é uma caqueira. Olha que linda. Eu vou levar. Gente, eu vou tirar as coisas aqui. Já já eu volto pra mostrar pra vocês. Aí, pessoal. Separei essas coisas aqui. Já peguei. E já vou colocar ali no carro. Gente, eu achei panelas. Oi, pessoal do canal Família Massa. Já estamos aqui com as coisas todas arrumadas. Pra começar a mostrar pra vocês. Olha a quantidade de coisa que encontramos. Olha isso, pessoal. Gente, que coisa demais. Estamos com muita sorte no lixo de loja. Nem gosto de falar, gente, que isso é lixo. Porque isso é um luxo, né? Coisas novas de loja, na etiqueta. Isso pra mim não é lixo. Então, bora começar. Mostrar isso aqui. Que Everton já montou. Olha isso, pessoal. Que carrinho mais lindo pra se colocar. Organizar as coisas, né? Se colocar no banheiro. Tá faltando uma roda aqui, ó. Que não veio. Mas esse é o meu segundo carrinho que eu encontro. O outro eu não encontrei a roda. E tava sem roda. Esse aqui eu ainda encontrei três. Então, pode ser que futuramente eu encontre mais outro carrinho. E Everton, coloque aqui a roda. Que tem roda. Veio mais quatro rodas, pessoal, separadas. Tá aqui, ó. Tá até aí perto da ferramenta. Mas elas não cabem. São diferentes. Tamanho diferente. Não cabe. Mas tá aqui. Olha aqui a chave maravilhosa. Deixa eu botar aqui. E estamos com isso aqui, ó. Que achamos. Olha isso, pessoal. Ele é tipo um balde. Parece uma lixeira, né? Mas é de esquentar a toalha. Porque aqui é muito frio. Isso aqui se coloca no banheiro, ó. Liga na energia. Tá aqui a tomada. Ó. Não é um baldinho de lixo, mas parece. Aí você enrola aqui a toalha. Enquanto você toma banho, a toalha vai esquentando. Olha que top. Mais uma coisa pra eu testar e depois mostrar pra vocês. É. Isso aqui vai ficar nos vídeos de teste que Everton vai fazer pra vocês. Tô aqui com esse papel na mão. Parece até uma garota propaganda. Mas não é, gente. É disso aqui, ó. Que encontrei. Não tá todas as peças. Tipo um caminha, né? É. Essa caminha aqui. Olha aqui que legal pros cachorros ficarem. Cachorro, gato. Então não tem o que fazer, pessoal. Tá faltando peça. Veio só dois ferros, ó. Tentamos montar igual o eu fiz com o outro lá, mas não tem peça. É, Everton tentou, mas não tem. Então já vai pro lixo. Encontramos esse cesto aqui, ó. De botar a roupa suja. Que bonitinho, né? Tá manchado do lado de dentro, ó. Mas, dá pra colocar a roupa suja. Quem lembra aí que eu encontrei esse quadro? Gente, eu não tinha visto que ele tava quebrado. Quando eu encontrei, ele tava quebrado só aqui, ó. Quando eu coloquei no carro. Mas depois eu coloquei os achados em cima deles. Dele. E quebrou, pessoal. Que dó, né? Olha o tamanho desse quadro. Que bonito. Mas, a não ser que eu utilize sem o vidro, mas... Só a moldura, né? Só a moldura. E eu vou agora começar aqui, pessoal. Bora lá, gente. Começar por aqui. Deixa eu falar pra vocês. As meninas não estão aqui. Nem tá a mãe. E nem a Ana. Porque elas estão ocupadas. Então, eu que vou mostrar pra vocês hoje, gente. Olha isso aqui. Que lindo. Isso aqui é um edridão. Muito bonito. Como vocês estão vendo, eles esprearam a tinta. Mas, gente, nada que uma capa não resolva, né? Muito quentinho. Nem vou abrir pra vocês, que aqui vocês estão vendo que é um edridão. Não, tá rasgado. Só pintado. Só pintado, gente. E mais... Oh! Ia caindo aqui. E mais outro edridão aqui, ó. Olha que lindo. Muito bonita a estampa dele, né? Mas eles esprearam aqui. Mas esse outro lado mal tá espreado, pessoal. E é um verde bem bonito. E ele é de solteiro. Bem gostosinho. É difícil encontrar edridão de solteiro. Olha que tapete maravilhoso, gente. Eu tenho um desse. Eu coloco em cima da minha cômoda. Olha que lindo. Eu acho que a mãe vai querer esse, a Ana, que eu já tenho. Muito fofo, né? E encontramos essa cortina aqui. Por enquanto só tem ela. Eu não sei se mais pra frente eu vou achar que... Quem ajudou aqui a arrumar foi a mãe. Ela separou umas coisas e eu outra. Eu acho que tem outra aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu já pegar pra botar junto aqui, ó. Então vamos colocar junto. Olha aí, Alô. E já passa... Passa um pro que eu lembrei. Olha aqui, ó. Que linda. É tipo voal, né? O tecido voal, né, mãe? Voal. É voal. Mãe apareceu aí agora, ó. Tá aqui todo em casa cara com frio. Ups, frio, gente. Gente, falando nisso, acabei de fazer uma live lá no Facebook. Fiz um... Um spoiler. Isso. Pra o pessoal ficar aí ansioso pra assistir amanhã o vídeo. Deixa eu falar pra vocês. Estou aqui no cenário que eu falei que provavelmente não ia gravar mais. Está friozinho, mas eu aproveitei que hoje não tá tão frio pra poder estar aqui aproveitando. Eu não sei até quando a gente vai estar gravando aqui. Mas estou muito feliz, gente, porque aqui tem mais espaço pra mostrar pra vocês. Olha a quantidade de coisa que encontramos. E tem essa pronha aqui, ó. Branquinha. E aqui, gente, vocês não vão acreditar. Quem me acompanha... Quem me acompanha aí nos vídeos dos meus achados sabem que a maioria das cortinas que encontramos, elas são manchadas. Não tá manchada, gente. Não está manchada. Essa daqui... Olha isso aqui, ó. Essa tá manchada. Você acabou de pegar a manchada aí. Você já fez uma propaganda aí. Desculpa, gente. Mas, olha. É porque essa daqui quem dobrou foi mãe, não foi mãe? Foi. E eu não vi, mas essas aqui, ó. Essa é a única. Vocês vão ver, gente. Essa daqui não está manchada. Olha. Não está manchada. Essas são duas, né? Não, só é uma. É porque é grossa. Oh. Aham. Essa tá só um pouquinho. Só aqui embaixo, olha. Só um pouquinho. Nem dá pra ver, gente. Acho que é por isso que eu nem vi. Olha isso aqui, ó. Olha que cortina maravilhosa. Ó. Que linda. Olha essa aqui, ó. Que linda. É o jogo dessa aqui, ó. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Ó. As duas. Ó. Muito bonita, né? Dá pra ver, né, amor? Dá. E essas duas aqui, que a outra tá ali, eu acho. No caso, são três, ó, pessoal. Tem três bege. Essa. Aí o jogo é as duas. Olha isso, gente. Que maravilha. Essa aqui só é uma. Só veio uma dessa estampa. E essa aqui, até agora só tem uma. Até pensei que era, mas não é, ó. É diferente. Gente, não tá manchada, vocês. Isso aqui são paninhos que eu amei encontrar. Quando eu vi, já fui mostrando a mãe. Olha que lindo pra você forrar no fogão. Muito bonito. Ele é de algodão, né, mãe? É, é pra cobrir as panelas no fogão. Muito bonito. E vamos ver o que é isso aqui. Tem até parafuso, ó. Mostrar aqui rapidinho pra vocês. Ó. Organizador, né? Isso aqui, já sei o que é. Ele é de um carrinho de colocar em lavanderia. Eles têm dois quadrados assim. É tipo dois cestos pra colocar a roupa separada. E aqui ele vem em um carrinho. Eu já vi isso aqui montado. E tá os dois aqui, ó. Então não vai adiantar isso aqui pra gente, porque não tem um carrinho. É. Não tem, gente. E isso aqui, pessoal, é uma coberta que ela tem aquecimento. Fala, amor, o que fala? Ela tá ali, os fios. Ah, ela tem aquecimento elétrico aqui, ó. É, tá ali os fios. Pega lá, mãe. Sim, eu tinha pegado ele aqui. Esses brancos aí. Eu peguei junto. É porque... Porque eu vi separado, tava desconectado. Que legal, ó. O Malê vem trazendo ali. Lembra que a gente encontrou outra vez? Tá andando ali ligeirinho. Olha só. É, menino. Não brinque não com mãe. Olha aí, pessoal. Aí você liga aqui, acende direitinho. Vai. A gente tem um desse, pessoal. A gente ganhou no ano que chegamos aqui. Não foi amor? Nunca usamos. Nunca usamos. A gente fica com aquele receio, você na energia, né? Mas sabemos que não leva choque, né? Que isso aqui foi feito pra isso. E tá aqui, ó. Estou vendo? Legal. Essas cortinas aqui eu já vou colocar no quarto da Ana. Que Ana dorme junto com a mãe, pessoal. Pra quem não sabe, a gente tá procurando uma casa maior. Então vai ser pro quarto das duas. Tá aqui, ó. É o quarto das meninas. É. Olha, a cinza não está manchada e ela tem blackout. Ela é preta atrás, ó. Então vai poder dormir até mais tarde. E as três estão limpinhas. Tá. Aí, aproveitando isso aí, eu vou fazer um convite a você. A gente posta três vídeos por semana aqui no YouTube e no Facebook. Nós temos uma página no Facebook que nós postamos vídeos todos os dias. São vídeos que são gravados nos stories do Instagram. Então todos os dias a Família Massa tem vídeo. O que é que tem nesses vídeos? O dia a dia de Italita, o meu dia a dia, quando a gente vai pra algum lugar. Então se você quer acompanhar, eu vou deixar o link na descrição aqui das duas páginas. Segue as duas. Uma delas tem vídeo todos os dias. E a outra página, todos os vídeos que tem aqui, vai ter lá também. Então acompanha lá, que possivelmente vocês vão ver essa cortina instalada lá do Guardiana. A gente mostra nos stories. Tá bom? E pessoal, a gente criou essa outra página, né amor? Porque tem gente que não tem Instagram e quer ver o nosso dia a dia. Aí a gente teve essa ideia de vocês nos acompanhar lá no Facebook. Exatamente. E fica salvo. Todos os stories ficam salvos. Aí você pode curtir, comentar e compartilhar também a nossa página com seus amigos. Vamos pra cá agora? Bora lá continuar nos achar, pessoal. Olha essa capa aqui de colocar no colchão. Com zíper. Maravilhoso isso aqui pra proteger o colchão. Isso aqui também é uma capa de colchão de plástico. Acho que pra não molhar, né? Esse tapete aqui de banheira, pra não escorregar. Muito legal isso aqui. Pouco pintado, só não. É, e sai. Esse aqui sai, ó. Até com... Olha aqui, mostra aqui. Tá saindo. Olha isso aqui, gente. Um jogo King de lençol. Vem três peças. É isso? Aham. Três peças. Tá aqui, ó. Tá só com spray, só aqui, ó. Só na pontinha, não tira. Não vou nem tirar que tá do jeito de fábrica, ó. A gente já vai dar alguém que... Do jeito de fábrica. Vai tirar. Isso aqui, olha que lindo. Que maravilhoso. Não está pintado nada, gente. Olha isso. É uma cobertinha. Eu já vou deixar assim, do jeito que veio. Nem vou desmontar. Porque já dá pra vocês terem uma noção do que é. Encontramos essa blusa aqui, ó. Bem bonitinha. Aqui é fronha. Não encontramos essa peça aqui, ó. E, gente, nesse achado aqui, nós encontramos uma pessoa que também estava fazendo lixo de loja. E a gente conversou com ele. Ele é da Bolívia. E estava também nos achados, na caçada, né, pessoal. E ele não grava. Ele faz isso pra ele mesmo. Pra ele usar. E pra doar, né. Não faz vídeo pra mostrar pro pessoal. E ele deixou umas coisas pra gente. O que ficou, a gente trouxe. Ele foi bem gentil. Encontramos isso aqui, ó. Tá até no plástico. Deixa eu ver. O que é? Olha isso. Ah, que bonitinho. De bebê. Vem até a calça, ó. Conjuntinho, bonitinho. Isso aqui é a fronha do edredom que eu mostrei pra vocês, do solteiro. Isso aqui faz parte do negócio que eu mostrei pra vocês, que são os dois quadrados, que é de um carrinho. Então, nem vamos utilizar que não temos o carrinho, né. Isso aqui é capa de travesseiro. Não é fronha. Olha aqui, ó. O zíper. Tá vendo? E aqui, cortina. Olha que cortina bonita. E aqui, pessoal, é um jogo de lençol branquinho que está manchado aqui, ó. O material muito bom, pessoal, ó. E aqui está o lençol. Isso aqui é uma cortina, não, gente. É uma toalha de mesa redonda. Maravilhosa. Olha ali, que estampa linda. E aqui é outra cortina que também não está manchada, tá? Tá aqui. Um pouquinho. Só tem ela. Não tem outra pra fazer upar, né. Essa almofada. Tá manchada aqui, ó. Mas bem bonitinha, né. E isso aqui, que maravilhoso, gente. Olha isso. Olha isso, gente. E como é gostoso. E esse aqui, ó. O edredom. Olha que lindo. Por dentro ele é cinza. E também é aveludado. E aqui, olha que macio. Que gostoso, gente. Gente, deixa eu falar pra vocês que esse aqui, mãe já tem, já está forrado na cama dela. A Ana já tem, já está forrado na cama dela. E o Bruno. Esse aqui é o meu e o do Everton agora, né, amor? E é da marca que eu mostrei uma vez a você. Que é caríssimo, ó. Da UGG. Todos é dessa marca que está lá em casa, amor. Todos. Travesseiros. Olha. Dois. Três. Quatro. Esse aqui parece ser bom, hein, Dona Lua? É. Bem gostoso esse aqui também. Botou uma capa, já era. E... Esse tapete aqui, olha que lindo. Sem mancha, gente. Sem mancha. E aqui são os cabides que encontramos lá solto. Sempre eles jogam a caixa, né? E já vamos utilizar. Vou puxando pra cá, gente. Olha isso, gente. Olha esse achado. Olha essas panelas. Aqui está o jogo de panela. Vem... Doze peças por R$99. Está aqui, ó. Com a tampa de inox. Pesada. Muito bonita. E o material dela é bom. Pesado mesmo, hein? Essa daqui está sem a tampa. E... Essa frigideira. Isso aqui sai, tá, gente? Essa tampa aqui, que é de uma panelinha, que não veio a panela. E... Essa outra aqui, ó, que também é de outra marca, que também o jogo era R$100. E essa aqui, que é da mesma marca das outras, né? Ó. Desenha. E eu vi, pessoal, que esse homem, quando eu estava esperando ele sair, né? Ele colocou a panela no carro dele. É lógico que ele pegou as outras coisas. Essa daqui estava bem no fundo e ele não achou. Mas eu fui lá, procurei, procurei, procurei e encontrei. Trouxe as panelas. Estou muito feliz também com esse achado aqui, ó. Esse... Os organizadores. Esse organizadores. Gente, não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo, mas o material dele é muito bom, né, amor? É. Ele é bom. Bonito, né? Isso aqui limpa fácil, né, amor? É. Esse aqui sai, ó. Tá saindo até com a unha, ó. É um material bem rígido, ó. Ele encaixa perfeitamente aqui, assim, ó. Encaixa em uma forma. E aí fica firme. É um plástico, mas é muito resistente. Gente, encontramos os dois. Nossa! Esse aqui vai servir muito na cozinha pra guardar as coisas. E agora vamos pra cá. Gente, agora vamos olhar aqui, ó. Olha essas velas que eu encontrei. Super cheirosa. Tem... Olha, é a letra L de Lia e de Libiane. Lima? Porque nossa família... Lima, verdade. Nossa família é Lima de Matos. Que legal! São... Olha, amor, que espuma cheirosa. Muito bom. É, tem duas aqui, ó, que tá quebrada. Mas eu posso... Minhas amigas estão pedindo muito vela. Eu posso também... Colocar em um copo bonito, né, amor? É, e dar assim, ó. É. Legal. Tá vendo? Tem caixa aqui que a gente acabou de abrir, não. É, essa daqui tava aberta, né? Vocês lembram. E essa daqui tava lacrada. A Everton acabou de abrir. Olha, tem três. Será que é L também? J. J. Que legal! Então, cada caixa tem uma letra, então, né? É, que legal. Legal. Também é o mesmo cheiro. Olha que bonito, ó. Dourado. Muito bonito, hein? Linda. E só uma tá quebrada, não é? Só uma. Que também dá pra utilizar. É só mudar o copo. Aham. Nossa, gente. Oito amigas já. Não, sete. Porque uma vai ser minha, né? Então, vou dar pra oito amigas. Isso aqui é copos. Olha que lindo. Mas... Olha isso, pessoal. Que bonito, gente. Que lindo, né, amor? Mas eu vou tirar aqui com cuidado, porque eu sei que tem coisa quebrada. Não sei quantos. Olha aqui, ó. Que lindo. Olha. Muito bonito. Esse aqui que vai estar quebrado. Vou... Peraí, tem mais um. Então, são quatro, né? Pronto. Só o último que vai quebrar. É. Aí, ó. São cinco que tem quatro. Já joga ali assim. Lindo, amei. Gostei muito. Encontramos isso aqui também. Sem a base. Mas eu já encontrei a base dele. Com isso aqui quebrado. Então, eu já vou colocar isso aqui no lugar. Porque eu sempre tô guardando, porque eu sei que sempre eu tô achando. Encontramos essa caixa aqui, ó. De maquiagem. Ou de botar joias, né? Com a letra da Ana. O A da Ana. Tá quebrado em cima. Tá quebrado. Mas eu vou guardar, gente. E vou ver o que eu faço pra mim aproveitar. Aproveitar. Isso aqui, ó. Eu vi que tem muita gente aproveitando essas caixinhas. Inclusive a família Chinima. A Adeline. Que tá aproveitando. Então, eu vou tentar aproveitar essa caixa. Que ela é linda, né? E ela é da R$12,99, ó. Encontramos também esse arranjo aqui. Que já encontramos ele outra vez. Esse já é o terceiro, pessoal. Eu acho muito bonitinho o pote dele. É, vai usar só o pote que a plantinha tá bem feia. Não que a planta vem inteira. E eu acho ela bonita. Encontramos esse aqui também. Deixa eu pegar aqui a caixa pra vocês verem. Ó, gente. A caixa dele. Como que é. Legal, né? E é uma vasilha bem resistente, ó. Ó, tá no plástico, ó. Esse aqui eu já não sei abrir. Ah, é assim, gente, ó. Ah! Pegadinha! Vamos lá. Encontramos esse aqui. Essa vasilha. Esse prato aqui. Mais um pra coleção. Aqui em casa a gente já tem quatro. E esse aqui. Que maravilhoso. Quem lembra quando eu encontrei? Tá quebrado aqui, pessoal. Tá vendo, ó? Mas olha que peça linda. Ela era R$6,50. E isso aqui. Gente, já estamos... Esse aqui é o sétimo. A sétima, pessoal. E eu estou muito feliz. Eu tava pesquisando isso aqui no Brasil. Quanto é. Três, pessoal. É quase R$500. É muito dinheiro. É da marca. Você marca aí, pessoal. Vocês olhem aí. Pesquisem aí. Oxo, né? Olha aqui, ó. Na tampa. Tá vendo? E ela dá pressão, né? É só clicando, ela dá pressão. Três, ó, gente. Amei encontrar isso. Encontramos esse copo aqui térmico. Mas está sem a tampa. Essa vela aqui. Olha que linda. Bonita, né? Mas ela tá... Gente, ela custava R$17. Ai, que cheirosa. Ela tá quebrada, gente. Aqui, ó. Mas eu vou aproveitar a vela. Como as outras velas ali, vou aproveitar. Encontrei isso aqui, ó. Que é de colocar sabão na pia. Essa... Essa vitamina aqui. É um suplemento, né? É um suporte, né? De vinagre e de maçã. E ele tá na validada. Eu já olhei. Maçã de vinagre. Eu falei ao contrário. É dia 23 do mês 3. É dia 23 de 2023. Validade. E não está vencido, né? Porque muitas pessoas falam que a gente, quando encontra maquiagem, quando encontra alguma coisa, é porque tá vencido. Gente, às vezes tem dois anos na frente e eles jogam fora. Mas lógico que tem coisa que a gente encontra também vencida. Sim. Não é sempre. Aqui é um jogo de canetas, de 24 canetas. Em gel, pessoal. Ana vai gostar. Tá faltando algumas. Eu olhei assim do lado aí, ó. Um pouquinho só. Ah, aqui, ó. É, mas Ana aproveita. E encontramos essas luvas aqui, ó. De cozinha. Os pares. Que legal. Olha. É... E agora eu vou mostrar isso aqui, ó. Já passa paradinho. Olha esse perfume aqui. Que top. Da Lamborghini, pessoal. Olha. Olha isso. Vamos ver quanto é que custava. R$16,99. Quanto será um desse aí no Brasil? Deve ser caríssimo. Encontramos também... Shampoo. Shampoo de Old Spice. E esse desodorante, né, amor? Da Mercedes. Desodorante da Mercedes. Deixa eu ver se esse é cheiroso. Ó, entendo. É bom, hein? Cheiroso. E essa é a vitamina C, ó. Pra lavar, é, limpar o rosto, né? Ei, como tá indo? Ei, o que vocês estão fazendo? Sim. O que vocês estão fazendo? Isso é para donação. Ah, donação? Sim. Encontramos... Nosso vizinho, pessoal. É porque, imagina só, o nosso vizinho sempre tá gravando tanta coisa aqui. O que será isso? Então, eu falo logo que é pra doação. Senão, eles vão pensar que nós somos acumuladores. Porque imagina só se nós estivéssemos guardando tudo que a gente achou, hein, amor? Pois é, gente. E vocês sempre estão perguntando pra gente o que a gente faz com tudo isso. Gente, a gente tá passando pra frente. A gente fica, mas não temos condições. Por mais que a gente morasse numa casa muito grande, não tinha condições, né, amor? De a gente pegar tudo e ficar pra gente. A gente sempre tá passando. Ajudando também na igreja. E esse gel aqui, ó, que é pra espinhas de homem. Legal, né? E encontramos... Olha isso! Será que é isso, ó? É daqui ou não? Não. Pode ser daqui, amor. É. E esse outro aqui, ó. Aham. É. É? Não, é não. Não. É de outra coisa. É de outra. Encontramos esse aqui também, que é de colocar sabonete na pia. Sabonete líquido. Tá quebrado aqui, ó. Mas eu posso depois estar encontrando um negocinho daqui, né? Porque esse aqui é bem bonito, ó. E esse shampoo de criança, do Miquem. Não vou nem abrir. E da Barbie. A gente tá sem a tampa, tá vendo, pessoal? Por isso que a gente tá um pouco molhada, assim, sujo. Mas é do shampoo mesmo. E encontramos um creme de pé, né, amor? Que está novo aqui, ó. Tem a devolução, porque devolveu. Ninguém sabe por quê, porque tá até lacrado. Ó, lacrado. O Everton abriu, não foi amor, pra ver, não foi? Olha, não tem uso nenhum, ó. De ladinho aqui, dia que vem, ó. É, gente. Eles devolvem. Vocês falam assim, por que que eles jogam, né? Porque aqui nos Estados Unidos, você compra uma peça, tipo, eu vou lá comprar uma TV e eu não gostei da TV, eu vou lá e devolvo. Eles nem questionam, né, amor? Não. Nem perguntam o porquê, nada. Simplesmente vocês devolvem e eles não colocam pra vender. Eles jogam fora. E é assim que funciona, pessoal. Encontrei esse aqui. Deixa eu botar pra cá as maquiagens. Encontrei esse brilho aqui, ó. Esse gloss 2. Encontrei também esse aqui da Too Faced. Olha isso. 36 horas, que também é um gloss. Tá aqui dentro, ó, pessoal. Não vou tirar pra não rasgar a caixa tão bonitinho. E encontramos essas paletas. Olha isso. Uau. Legal, hein? Uma olhinha. Tá no plástico. Essa foi a que eu fui junto? Aham, foi. O Bertão foi junto comigo e ele que viu. Não foi, amor? Foi você que viu, né? Foi, foi eu que vi. Essa aqui também, ó. Que linda. Na verdade, veio duas, ó, pessoal. Tá vendo, ó? Da mesma. Da mesma, ó. Duas. Olha a outra. Que linda. Não fizeram nada, pessoal. Não dá pra acreditar, porque eles escolhiam tudo pra você não pegar. Igual essa aí. Olha essa. Essa é bonita também. Uma pena que eles fizeram isso, mas dá pra aproveitar, né? E encontramos essas capinhas aqui, ó. De celular. E iPhone. Todos os tempos, pessoal. Vai conferir, ó. Tá aqui dentro, ó. iPhone 12 Pro Max. Olha ela aqui dentro. iPhone 7. Essa aqui. Essa é 12 Pro Max. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro, ó. Já olhei, já. Conferi já. Olha ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu tirar aqui só pra você ver, ó. Olha ela aqui. Essa aqui dá pra ver que tá aqui dentro, ó. Essa é bonita, ó. 12 Pro. E essa também dá pra ver, ó. Olha ela aqui. Aí também. Ó, que linda. Ó. E uma caixinha de fone. Mas tá só a embalagem, ó. Só tá aqui, só... Só a caixinha, só a coisa. Ah, que bom. E encontramos essa caixinha aqui, que só veio só esse brinco. Ele era 12,99, ó. Essa vasilha aqui, não encontrei a tampa, mas parecia ser uma... Uma vasilha boa, bem resistente aqui, ó. Que não entra vento. Encontramos essa panela aqui. Essa panela não. Essa forma de bolo, que é aquelas que abre aqui e o fundo solta. Legal, né? Encontramos. E esse par de brinco aqui tava dentro, mas não achamos o outro. E esse jogo aqui de lacinhos pra bebê. Olha que lindo. Gente, tá sujo, porque estava perto. É um creme. É, tava com creme. Eu já peguei nisso aí, tá um cheiro bom. Dos produtos. Olha que laços bonitos. Encontramos isso aqui pra cachorro. Já vou dar pra Wismore, nosso cachorrinho. E encontramos esse negócio aqui, ó. Que ele é de triturar, né? Como é que fala? De cortar. Tem vários formatos de peça, ó. Esse aqui é outro. Ó, esse aqui assim. Aí você encaixa aqui, ó. E a batata. O que você for fazer. A cebola. Os pedaços maiores. É. Eu achei isso aqui muito... É legal. É. Que vai utilizar lá na cozinha. Muito bom. E esse aqui, um espelhinho. Que eu acho que aqui vinha uma pince. Mas só tá a caixinha. Só o espelho. Aqui mais um brinco. Que tá sem o pá dele. E aqui essa corrente. Olha essa corrente aqui. Ela era R$13,99. Bonito, hein? E esse cabo aqui, ó. Cabo não tem demais. Vocês acreditam que eu encontrei esse copinho. É muito bonitinho. Parece aqueles copinhos quando eu era criança, sabe? Não sei se é do tempo de vocês. Mas me lembrou. Encontrei também esse aqui. Olha que legal. Esse aqui é várias vasilhas. Ó. Tudo organizadores, né? Isso. Aqui você pode colocar seus brincos, né? Sei lá o que você quiser colocar. Aí vai vindo outras peças. Aí aqui, o pincel. Ou algodão. Não sei. O que você for criando, ó. Aqui tá as divisórias. E aqui tem mais, ó. Que legal. E tem esse grandão. Não é legal? E o material é bem resistente, né amor? Muito bom. Muito bom. E esse aqui eu nunca tinha achado. E esse foi o nosso achadão de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria agradecer pelo carinho de vocês. Pelo carinho de todos vocês com a família Massa. E pelos comentários que vocês falam lá com a minha família. Desejando o bem. Ficam felizes com os nossos achados. Com os nossos vídeos. Que tá sempre nos acompanhando. E eu queria deixar um recadinho aqui pra vocês que nos assistem. E que não é muito... Que não gostam muito do nosso estilo. De mostrar as coisas. Que não gostam muito da minha família. Né amor? É. Se você não está contente. Se você não está satisfeito com os nossos vídeos. Com a minha família. Quero falar pra vocês que tem vários Youtubers aí. Que moram aqui nos Estados Unidos. E mostra a sua vida. Que faz os vídeos que eu faço. Cada um tem o seu estilo de mostrar. Cada um tem o seu estilo de vida. Cada um tem a sua família. Cada um vive do jeito que quer. Então, essa é a minha família. Esse é o nosso jeito de achar as coisas. De mostrar as coisas pra vocês. Nós somos real. Nós não fazemos personagem. Então, assim. Se nós não estamos agradando vocês. Se vocês estão ficando chateados. Colocando comentários maldosos. Contra a minha família. Eu vou pedir pra vocês. Com muito carinho. Pra não deixar de nos seguir. De nos assistir. Eu estou falando isso. Muito triste, pessoal. Estou até com a voz tremula. Porque está tendo muito comentário maldosos. Com a minha família. E a gente faz isso aqui. Com tanto carinho. Com tanto amor. A gente para um tempo do nosso dia. Da nossa vida. Pra fazer esse conteúdo pra vocês. Eu faço isso. O Everton faz isso. A Ana faz isso. Com muito carinho. Nós fazemos isso com muita felicidade. Sabe? É... Gravar vídeo pra vocês. Mudou muito, assim. A nossa vida. Nós... Nós se empolgamos. Nós amanhecemos o dia. Já pensando. O que vamos gravar hoje. O que vamos fazer. O que vamos mostrar. Pra os nossos inscritos. Os nossos amigos. Que fazem parte agora da nossa família. E chegam pessoas tão maldosas. Que a gente vê que são pessoas que... Não tem uma vida feliz. Que são pessoas amarguradas. Que não tem uma vida saudável. Pra vir atingir a minha família. Então eu peço que, por favor. Não faça um comentário maldoso. Se você não está gostando. Você vai fazer um grande favor pela gente. E não está mais nos acompanhando. Porque eu quero pessoas perto da gente. Que nos amam. Que gostem da gente. Que gostem do nosso estilo. Tá bom? Então fique à vontade. Pessoal. Aproveitando que a Thalita está falando sobre isso. É assim. Quem que você convidaria pra ficar dentro da sua casa? Você quer pessoas do bem. Pessoas que gostem de estar na sua companhia. Quando a gente grava. Que a gente coloca no vídeo. Coloca os vídeos no YouTube. No Face. A gente está abrindo a porta da nossa casa. Cada comentário que você envia. Nós lemos. Nós ficamos muito agradecidos. Não dá pra responder todo mundo. Mas a gente tem que apagar muitos comentários. Maldosos. Que caberia até acionar a justiça. Mas a gente não quer isso. São comentários muito maldosos. A gente não se importa com isso. A gente só está pedindo assim. Existem inúmeros youtubers por aí. Que pode ser que lhe agrade. E assiste eles. De coração mesmo. Assiste eles. Curte, comente. Dizem. Eu gosto de vocês. Mas se vocês não gostam do estilo que a gente grava. Da maneira que nós gravamos. Você não precisa descarregar tanto ódio. Tá bom? Fica bem. Fica na paz. Toda essa fala final que eu e Thalita fez. A minha esposa com a voz trêmula. Não foi pra você. Que curte. Que segue. Que está com a gente desde o começo. Que chegou agora. Que já se apaixonou pela Aninha. Que já se apaixonou por Dona Lia. Que já se apaixonou por Thalita. Que gosta do meu estilo. Não é pra você. Essa fala final. É pra aqueles haters. Que estão indo na página particular da minha esposa. No Instagram particular de minha esposa. No Instagram da Família Massa. Está indo em todas as redes. Por favor. Não perca o seu tempo não. Seja livre. Viva em paz. Deus abençoe. E até a próxima.